É, gostaria de cumprimentar o presidente, nossos convidados, convidadas aqui a essa casa de leis e dizer que para nós é uma honra, mesmo um pouquinho atrasado aí o dia da mulher, né, que foi dia 8, mas março ele é considerado o mês de ações, né, das mulheres no estado do Paraná, apesar que nós trabalhamos o ano todo em favor dessa mulher paranaense. Quero cumprimentar a Luciana e também a nossa ex-governadora Cida, em nome delas então estão todos cumprimentados nesse momento. A minha voz está um pouquinho afônica aqui, né, eu estou em tratamento, todo mundo sabe, então gostaria que ficassem em silêncio para que eu não possa forçar, não precise forçar essa fala nesse momento. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores e senhoras que nos honram com a sua presença. Estamos em março, o mês da mulher. Março é o mês de homenagearmos mulheres que com garra determinação vem conquistando a cada dia mais espaço na sociedade paranaense. Mulheres virtuosas que com amor e sensibilidade lutam incansavelmente para alcançar seus ideais. Como está escrito em provérbios 31 e 10, mulher virtuosa, quem achará, o seu valor excede muito aos derrubins. O dia internacional da mulher é cada vez mais lembrado como uma data para reivindicar igualdade entre gêneros, ou melhor, muito mais que igualdade, equidade, equidade salarial, equidade de oportunidades, de participação efetiva e da mulher na política. Temos um exemplo claro aqui neste plenário. Somos deputadas, cinco deputadas e 49 deputados. Ou seja, 91% dos deputados são homens. Ao longo da história, esse cenário não foi diferente. Em 19 legislatura, passaram presidente por essa casa de leis apenas 22 parlamentares. Enquanto presidente da comissão de defesa dos direitos da mulher, juntamente com os meus pares, deixa eu ler o nome que já foi citado pelo presidente, mas eu vou citar novamente, que é a Luciana Rafaim, nossa vice-presidente, a Maria Vitória, a deputada Mabel Canto, a Cristina Silvestre, delegado Fernando e também o delegado Francisquine. Os pares membros dessa comissão apresentamos já diversos projetos aqui nessa casa de leis. Entre eles, já aprovado o botão do pânico, né? Um projeto também apoiado por essa comissão. Tivemos aqui também o combate e constantização contra o assédio nos transportes coletivos aqui do nosso estado. A campanha Coração Azul, que instituiu o dia estadual contra o tráfico de pessoas e as maiores vítimas são mulheres. A semana estadual Maria da Penha, nas escolas, que é um projeto da Maria Vitória e que essa comissão se empenhou fortemente. São leis que nos orgulham e certamente ainda teremos muito outras. Não posso citar que ficaríamos um tempo aqui para falar quantas leis já foram aprovadas. Ainda teremos outros projetos a discutir. É inteirando, quase que chamei de pastor traiano. Você acredita no negócio desse? É isso aí, pastor Gilson. Estamos entrando hoje com um projeto de resolução nessa casa, pedindo ao nosso presidente e à mesa que pense com carinho em dar o nome de uma mulher a um espaço dessa casa. E eu dei a sugestão junto com a comissão que seria o espaço cultural com o nome de Rose de Macedo Pinheiro Lima, que foi a primeira deputada dessa casa. Nós temos vários espaços masculinos e com muita honra a gente ajudou a aprovar, mas acho que está na hora de um nome feminino também. E eu conheço a sensibilidade do meu presidente. Por isso eu trouxe hoje aqui nesse dia. Avisando também que teremos dia 25 no plenário dessa casa a discussão, que é uma audiência pública, a violência contra a mulher, suas conquistas e desafios. Todos estão convidados. Falo por mim, como disse Malala, que disse assim, falo não por mim, por aqueles sem voz. Aqueles que lutaram por seus direitos, seu direito de viver em paz, seu direito de ser tratado com dignidade, seu direito à igualdade de oportunidade, o seu direito de ser educado. É nesta sintonia de pensamento que aproveito para falar em nome da comissão então e dizer a todos que são todos bem-vindos e apesar de tantas lutas, reivindicações, estamos hoje aqui homenageando mulheres que são destaques, que são realmente merecedoras por serem valorosas. Mulheres que dedicam suas vidas para o bem do próximo. Através dessas homenagens, todas as mulheres dessa casa de leis, bem como todas as mulheres paranaense, se sintam abraçadas por todas nós. Que Deus abençoe, um forte abraço e parabéns a todas. Obrigado. Obrigado.